Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Vamos com as notícias do Santa Cruz Nós temos uma entrevista aí com o jogador Lele Vamos acompanhar Vamos para a entrevista com o atacante Lele Primeiramente falar sobre a sua volta Você que passou esse período afastado dos gramados Que é uma lesão que é complicada Uma lesão chata E de certa forma tem um tratamento específico para essa lesão Como foi para você esse período E como foi a sua volta aos gramados Como é que você está se sentindo? Primeiro dizer que fiquei muito triste com a minha lesão No momento que o clube estava precisando Na qual eu vim para cá com o pensamento de ajudar da melhor forma possível Infelizmente tive essa lesão Não era o que a gente queria Não estava nos planejamentos Mas felizmente pude voltar Fiquei muito feliz por ter voltado Participado, tentado ajudar de alguma forma Também queria agradecer todos que me mandaram mensagem Principalmente a torcida de Santa Cruz Todos que mandaram uma mensagem positiva Uma mensagem de carinho Agradecer Mas também feliz por ter retornado Como eu falei Me senti bem durante os 15 minutos que eu entrei Infelizmente o resultado que a gente esperava não aconteceu Mas agora é dar continuidade Dar seguimento no trabalho que vem sendo feito E tentar manter uma sequência Para poder ajudar o Santa Cruz de alguma forma A gente sabe que a situação de tabela é bastante complicada Mas ninguém entrega a toalha Principalmente uma das principais preocupações que eu vejo vocês É respeitar e honrar a medida do Santa Cruz Em relação aos próximos jogos É verdade O que a gente tem que fazer é o que a gente tem feito em todos os jogos Tentando dar vida Se esforçando Trabalhando Suando a camisa Porque o que vale é honrar essa camisa até o final do último jogo Sabemos que não vai ser fácil Ainda há uma esperança Há uma possibilidade A gente sabe que é só um milagre Mas a gente não pode deixar de correr De lutar Se entregar E trabalhar O que a gente vem fazendo Enquanto houver esperança A gente vai lutar até o final Tentar fazer a nossa parte E assim Por ser De repente Para os resultados De repente acontecer E quem sabe Aconteça um milagre E a gente consegue deixar o Santa Cruz Na Série C do Campeonato Brasileiro E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti